Música São quatro equipes pra duas vagas Daqui a pouco eu complemento Olha o toque no comando buscando o Kawan Farias Chega a zaga da equipe Dou o calor do ar, mas acaba Lá vem, olha o peixe, olha o peixe agora com o PH No canto Gool Lá vem o peixe agora Linha de fundo, quem sabe o segundo gol Tentou a conclusão O Daniel A bola Agora sim, cruzamento na área Acabou cortando mal a equipe do Calouros Doar, atenção, olha o chute A bola acabou resvalando Na defesa, lá vem o peixe Na jogada de tabela Vem agora o Natal, olha o chute Pro gol, a bola passou na Frente da meta Cruzamento na área, lá vem agora Olha a conclusão pro gol Chegou por ali o Luiz Aqui pro Artuzinho Ele acabou de entrar Edu, passando aqui pra quem tá nos acompanhando Sete minutos já cresce, me viu no segundo tempo? Lá vem bola na área, olha o toque de cabeça Gol Tentou o toque mais na frente, vai tabelando a equipe do peixe Lançamento no comando de ataque Pra Israel, sai o goleiro, mas o impedimento já Fora marcado Luz pra esquerda Toca no comando, buscando o Cauã Farias Infiltração do Natan, tentou levar pra linha de fundo Nossa mãe do céu Levantaram ali o Natan Conseguiu fazer o cruzamento Mas a zaga da equipe do Calouros Tirou, mas é o Negueba novamente Linha de fundo, cruzamento rasante Fechado demais, tava lá o goleiro Marcos Daqui a pouco a gente vai confirmar as alterações Enquanto isso tem falta o peixe Paulo Victor na cobrança Cruzou fechado No toque de cabeça Gol No toque de cabeça O que foi? No toque de cabeça No toque de cabeça Legenda Adriana Zanotto